Estamos aqui com o Lauro Vugo Piauí. Lauro, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da reforma da sua casa, dissesse um pouco aí da sua opinião em relação a tudo que foi feito aqui. Eu não sei nem o que dizer, porque mudou, dava problema. A construção antiga, um negócio de herança, assim, foi difícil, mas a casa ficou excelente. Gostei, não estou nem reconhecendo. É estranho falar, mas essa é a verdade. Gostei muito, não estou arrependido. Eu conheci esse senhor Jonathan através de um apartamento que ele fez para minha filha. E vou lhe dizer com toda sinceridade, indicaria sim ele a trabalhar em qualquer uma outra obra, porque o negócio ficou de primeira, eu gostei mesmo. É o que eu tenho a dizer. Está excelente, a mulher adorou. Isso é o mais importante, a mulher tem que gostar. A mulher gostou. Ela não gosta de umas coisas que eu faço, tipo assim, eu quero comprar uma determinada coisa que de repente eu já comprei, ela nem viu. A mulher vai ficar mágica, né? Lauro, se tratando de construção e acho que de bem-estar para a família, a gente não tem que medir esforço, né? E a gente percebe aí que nessa reforma aí, você não mediu esforços para garantir conforto para a sua família e para você mesmo, né? Não, 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 não medir não. Não medir não. Você vê aí, Pedro. Os modos que eu estou começam a colocar. Estou fazendo mais ou menos do jeito que ela quer. Isso eu devia para ela há muitos anos, eu vim dizendo que ia fazer essa reforma. E ela dizia, eu duvido, eu duvido. Eu fiz. Graças a Deus, estou contente. E graças a Ele, eu consegui isso. Essa é a verdade. Para mim, está tudo certo. Está nada reclamando. Que bom, Laura. A gente da JF fica muito agradecido em ter você como amigo, acima de tudo. E mais um cliente satisfeito. E obrigado pela confiança e parceria. Não, o que tem que agradecer sou eu. Não estou arrependido, não. E indicaria, sim. E indicaria, não. Vou continuar indicando. Agora mesmo tem uns três vizinhos aí que já me pediram o telefone dele. As pessoas que vieram aqui ver, né? E como a casa mudou muito, eles nem reconheceram o que era, o que ficou. Então, eles já pediram o telefone para voltar com muito prazer. Vou dizer também algumas coisas sobre ele. Cabra! Se você passar na frente dele, ele come seu rabo. Eita, Deus! Um exemplo. Se você... Você mandou para ele que quer uma determinada situação. Olha, põe esse balcão aqui. E ele demorou para eu vir e pôs para mim. Acaba com o cabra mágico. Mas, no final, tudo deu certo. Graças a Deus. Que bom, Lauro. A gente, mais uma vez, agradece. E que você e a sua família possam desfrutar desse espaço com muita alegria. E que aqui seja um ambiente onde a sua família se sinta acolhida. E um ambiente de muita confraternização e alegria. Obrigado, Diego. Todo dia bom. E sucesso para ele, tá bom? E sucesso para ele, tá bom?